Esse é o Ancapsu e nós vamos falar do humorista da esquerda que se diz antipatriota e que tem um show aí, um vídeo em que... Eu não sei se é um filme, um vídeo, o que ele tá fazendo aqui. Mas enfim, nessa obra de arte dele, ele mata o Luciano Hang e marca a cabeça do Nicolas Ferreira. Lógico, são atores ou bonecos, eu não sei como é que ele faz essa coisa dele aqui. E tem muita gente injuriada com isso, como é que pode fazer esse tipo de coisa, coisa e tal. Bem, sabe a minha opinião sobre isso, né? Mas vamos falar um pouco sobre isso daqui, que tem alguns pontos interessantes. Essa notícia foi sugerida por Zambelli, não é mais minha milfie preferida, Flávio Dino e os Caçadores da Picanha Perdida e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só. O humorista faz algumas cenas ali imitando o filme Bastardos e Inglórios. Mas eu acho que alguém precisava explicar pra ele o seguinte. Se você usa só a violência contra pessoas que não cometeram violência anterior, na verdade o nazista é você, né? Porque, lembra, no Bastardos e Inglórios você tem ali alguns soldados, um soldado judeu, um soldado americano e coisa e tal, que justamente caçam esses criminosos de guerra nazistas. E esses criminosos de guerra, de fato, haviam matado judeus, haviam feito maldades absurdas com o povo alemão. E esse pessoal, então, caça esses judeus e mata eles com muita violência. Agora, o Luciano Hang, até onde eu sei, ele não matou ninguém. Ele é um comerciante. Você pode discordar da opinião política dele, mas ele nunca matou ninguém, nunca segregou ninguém, não foi racista com ninguém, não tem nada que conste contra ele aí. Da mesma forma, o Nicolas Ferreira, você pode discordar da opinião política dele, você pode achar que ele é bolsonarista demais ou de menos, ou não sei o que lá, mas o fato é que matar pessoas o Nicolas Ferreira nunca matou ninguém. Então tem que lembrar pra esse pessoal que, se você tá usando a violência do Bastardos e Inglórios contra pessoas que não mataram ninguém, que não fizeram atrocidade nenhuma, você tá sendo nazista. Porque o nazismo consistiu exatamente disso, né? Os alemães, eles diziam ser perseguidos pelos judeus, os nazistas tinham aquela ideia absurda de que os judeus que tiravam a riqueza do povo alemão, não sei o que lá, lógico que é falso isso, mas era a propaganda que eles faziam. Repara, como é que isso parece muito mais o que eles estão dizendo aqui, que não que Bolsonaro vai dar um golpe, o Bolsonaro é racista, o Bolsonaro é misógino, sendo que não consta nada de fato que ele tenha feito nesse sentido. E aí quando você começa a usar a violência contra uma ameaça imaginária, na verdade você tá sendo nazista nessa história, né? E veja, do ponto de vista libertário, evidentemente liberdade de expressão é absoluta, isso daqui ele não tá ferindo o Nicolas, também não tá ferindo o Luciano Hang, isso daqui são ou bonecos, ou são atores, eu não sei exatamente como é que ele faz o vídeo dele, nem me interessa saber, muito depressivo pro meu gosto, mas o fato é que ninguém tá sendo ferido aqui. Se ninguém tá sendo ferido, se é tudo só palavra, se é tudo só arte, então é permitido, não tem porquê censurar isso. Eu sempre deixei claro pra vocês, acho uma idiotice, inclusive muita gente na direita tem uma ideia muito errada, que eu falo isso sempre, que não que, ah, mas eles estão fazendo isso daqui, enquanto o pessoal da direita não se importa com eles fazendo isso, se a gente fizer alguma coisa, eles se importam e coisa e tal, é, eles se importam porque eles estão errados, entendeu? Não é pra se importar. Da mesma forma que pode fazer futebol com a cabeça do Bolsonaro, pode fazer futebol com a cabeça do Lula também. Ué, qual o problema? Da mesma forma, é uma crítica, ninguém tá sendo ferido nessa história. Sim, eu sei, você tá arriscado, Alexandre de Moraes, te criticar de inúmeras formas, brigar com você de inúmeras formas, porque eles são a elite aristocrática brasileira, mas eles estão errados, o que importa é quem tá certo e quem tá errado. Deixe eles extravasarem o desejo carnal, o nazismo deles, porque essa coisa aqui que eles estão descrevendo justamente é isso, né? Estão querendo expor justamente o quanto nazistas eles são. Deixe eles fazerem isso, não tem problema não. Isso vai acabar revertendo pra eles mais adiante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto